Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan e você está no canal D.H.Tutos, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal desta vez de como blanquear conteúdos impróprios e expristo no Chrome, tanto em seu computador quanto nos aplicativos para Android e iOS Vamos começar este tutorial utilizando o computador Você vai abrir o seu navegador em seu PC e vai digitar em sua barra de pesquisa google.com Depois você vai clicar na sua parte inferior direita sobre configurações e vai vir até configurações de pesquisa Agora você vai habilitar em seu navegador para computador este filtro, que é chamado de SafeShift Lembrando que este filtro não é 100% seguro, todavia vai ajudar você a evitar a maior parte de conteúdo na internet ao navegar utilizando o Chrome violento e também adulto Depois se você habilitou este filtro em seu navegador, você vai descer, vai clicar sobre salvar De volta para esta página, é só você fazer a sua pesquisa em seu navegador para computador e testar este filtro Infelizmente, eu não posso mostrar aqui para vocês o antes e o depois deste conteúdo por ser um conteúdo adulto e em certos casos também violento Os passos que mostrei para vocês utilizando o Chrome para computador é o mesmo passo para os aplicativos no Android e iOS Vem até as suas configurações, configurações de pesquisa logo em seguida e habilita este filtro Vai servir os passos mostrados aqui anteriores para o Chrome, tanto em seu computador quanto em seu smartphone Agora se você utiliza em seu aparelho, seja ele Android ou iOS, o aplicativo de pesquisa do Google Você vai abrir este aplicativo em seu aparelho Depois você vai clicar sobre os três pontos no seu canto inferior direito ou sobre mais Agora vem até as suas configurações Depois vamos vir até geral Sobre configurações de pesquisa, você vai habilitar também em seu aparelho este filtro Depois você vai clicar também sobre salvar Agora você já sabe como ativar este filtro em seu computador e também em seu smartphone Para evitar algum tipo de conteúdo Bom pessoal, então a dica de hoje foi essa Eu espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal E que este vídeo tenha ajudado vocês E se você é novo no canal e chegou no canal por este vídeo E ainda não é inscrito no canal Ensele você no canal para continuar acompanhando mais vídeos e dicas como esta E se você gostou deste vídeo, deixe aqui embaixo também o seu gostei Muito obrigado Forte abraço e até o próximo vídeo E aí